Será que eu tô bonita? Você é linda. Você é maravilhosa, meu Deus. Você é maravilhosa. Gata. Maravilhosa. Uau, galera, bem-vindos a botar uma safera. Você é gata. Linda, morena, você tá ligado? Maravilhosa. Gente, eu tava morrendo de saudade desse casal. Eu também tava. O outro vídeo que a gente fez que tava muito... Polêmico. Não tava polêmico. Tá, o quê? Como não, meu amor? Não um pouco, né? Tinha... Eu vi os comentários da galera falando. Pela primeira vez eu vi o Matheus tímido. Sem graça. Sem graça. É mentira. Sem graça. Tem esse comentário lá. Eu amo esse casal. Eu amo. Preste atenção. Eu tenho aqui algumas perguntas. Cada erro de vocês, vocês têm que dar um beijo de um segundo. Tipo assim, se você errar a terceira... É, porque aí vai dificultando, entendeu? Achei mal que você morre sem ar. Como é que é? Achei que morre com o Guilherme? Vocês morrem sem ar. Se você for errando muito, acho que morre sem ar. Ah, tá. Entendi, tá. Beleza. Vocês vão entender no jogo. Tá, beleza. Chama errou, beijou. Show. Primeira. Qual o nome da pessoa que o parceiro deu o primeiro beijo? Você tem que escrever o nome da menina que ele deu o primeiro beijo. Você tem que escrever aqui o nome do menino que ela deu o primeiro beijo. Eu nem sei qual foi. Eu nem sei. Então vocês já perderam. Você não lembra quem você beijou? Eu não lembro. A amiga é a primeira pessoa que você beijou. Eu não lembro. Também não lembro. Vocês estão loucos? Eu lembro. A minha foi Fabiana. Foi com quantos anos? Tinha uns 14. Ah, então ficou 11. Vocês não lembram? Foi na escola. Nossa, velho. Eu não sei. Ele nunca me falou. Eu nunca falei pra ele. Até porque eu não sei. A gente nunca chegou nesse assunto. É o Matheus. É o Matheus. Facilita. Não, o Ferraro. Agora é um segundo. É um beijo, então. É, um segundo. Um beijo em um segundo. Olha aí. Uuuuh. Foi. Nossa. A gente não conversa sobre isso. Não. Isso não é o seu primeiro beijo. Você lembra? Você deu seu primeiro beijo? Eu fui na escola. Você foi na tua escola? Mas eu não lembro quem foi. Tipo assim, eu sei quem é, mas eu não lembro o nome dele. Foi menino. E você? Você lembra? Então, eu não lembro direito. Tipo, você deve ir no colégio mesmo. Foi muito novo. Gente, agora eu fiquei encucada. Em janeiro. Segunda. Em que local o parceiro da Aids, já falaram, deu o primeiro beijo? Pula. Ah, pô. A gente já achou sem graça, amor. Caraca. Eu tô já. Tá vendo? Qual que é o dela? Colégio. E o seu? Eu não acredito no que eu ouvi. Não, para. Não, para. Fala você, Tati. Escreve a tua resposta. Olha, foi o seu. Quero ver se a Tati acerta. Fala. Pode falar o dele. Ai, eu... Pera aí, Tati. Você vai errar. Ele nem sabe, Matheus. Ele vai inventar. Nossa, você vai errar. Fala. Pode falar? Pode. Não é, vai errar. Igreja. Lora, meu. Errou. Que igreja. Não sei. Fala, vai errar. Eu tô amando esse jogo. Eu tô amando esse jogo. Dois segundos. Ajuda o maluco que tá doente. Ô, você falou que... Ah, não, mano. Como é que eu vou dar o primeiro beijo na igreja? Ave Maria cheia de graças. Fala pra mim. Fale lá, ué. Porque ele tava falando que eu não ia acertar. Eu não acho que era difícil. Um, dois. Não sei, deixar a gente ficar aqui um minuto. Terceira. Antes de você, quantas pessoas o seu parceiro namorou? Você escreve aqui quantas pessoas ele namorou. E você escreve aqui quantas pessoas ela namorou. Quantas você namorou? Um. E você? Um. Ah, acertado. É sem fácil. Como é que vocês lembram? Não, isso aí eu lembro. Porque eu fui trouxa. Não, mas não, amiga. Não. Tô. Você é tratada igual a princesa. Ah, mas é um príncipe. É, eu não vou negar. Eu tô dando ela que nem uma princesa. Ai, que gracinha. É sério. Tipo, mano, eu acordo ela dando beijo todo dia. Fala a verdade. Ficulo. Todo dia. Todo dia eu acordo dando beijo na buchifra dela. Ai, a gente fica fazendo o que, amor? Aí eu falo, não, acorda, vamos tomar café junto e tal. Ai, ela que fica. A gente derrubou cinco minutinhos. Todo dia. Ela fica fazendo cinco minutinhos. Todo dia. Você já acordou ela com beijo lá no negócio? Já acordou fazendo outra coisa. Não, colocando um negócio mais... Não, não. Tá falando, meu filho, que eu não entendi. Não, tipo assim, meio que provocando e tal. Aí eu acordava assim, entendeu? Não, assim, o que que é isso? 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 Ela foi em dia em dia e já tava rolando. É, quando eu fui em dia e já tava rolando. Ai, meu neném. Aí ela falou assim, foi muito engraçado. Ela falou assim, o que 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 tá acontecendo? Que eu não tô entendendo. Não, mas já bastando, tá ligado? Ai, o que 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 tá acontecendo com isso? Nossa. Ai, Jorge, eu tô nervosa quando eu fui ver. Eu tava lá em cima já. Só andando, né? É. Só andando, ó. Melhor forma. Adoro. Eu não sei que que tanto eu apago aqui. Com quantos anos seu parceiro foi no motel pela primeira vez? Tu tá facinho. Eu sei, eu tô facinho. Não fala. Mas ela tem que acertar também. Eu não sei quando você foi. Deixa eu ter um número bom, hein? O teu eu acertei. É. Qual foi teu? Dezoito. Errou. Dezessete. Você acertou o meu. Não foi dezessete que eu te conheci? Amor, eu dezoito. Dezessete. É. Então eu acertei o dela. Sim. E o seu? Dezoito. Você foi com ela pela primeira vez? Não, não foi com ela. Eu conheci ela com vinte e um. É, ele foi antes de mim. Ela foi junto comigo. Ele já viveu antes de mim. Eu tinha vinte e um quando eu conheci ela. Hoje eu te conheci um. E você? Dezinho. Entendeu? Tipo, ela tinha dezessete quando eu conheci ela. E eu fui no Matemora a primeira vez com ele, entendeu? Porque o bote desmaiei lá. Ah, eu lembro. Então, foi isso. Eu lembro que tava lá. Não, vocês me contaram aqui. Sim, ensino, gente. Então, foi esse acontecimento aí. Primeira vez. Marcante. Deve ser legal morar com eles, né? Tem cara que chega todo dia rumo numa confusão. Eu? Nossa, não. Madriga, a pessoa mais tranquila desse mundo. Não, não. Como é? Não, tipo assim, derruba as coisas. É, vai, tem, tipo, derruba leite na mesa. Ah, tá. Tem que ir no lugar, no bar, fica com preguiça. Ah, é. É. Madriga um pouco. Mas a gente é muito da plasma. É, a gente não. Não, mas confusão nesse sentido. Tipo assim, tá atrasado quando você vê ele tá lá indo jogando videogames. Atrapalhado, atrapalhado, sim. Isso é. Próxima. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. O nome da pessoa que vocês ficaram antes de namorar. A última pessoa. Nossa, tinha tempo. Vocês namoram quanto tempo? Pô, quatro anos foi dar. A gente tem que pisar nos nove meses. Antes de namorar aí. Não lembro. Eu não lembro. Eu sou a mente de rato. A gente vai errar, mãe. A gente beija. Então bora. Calma, deixa eu pensar quantos segundos. Ah, amor, eu acho que sei que foi o seu. Não, você não sabe. Querem? Não? Querem? Sabe sim, fala. Eu não sei, não. Fala. Tá caloso mesmo. Você não sabe. Fala, Rebetta. Fui eu, pô. Fui a Larissa. Eu sou a Larissa, nem cara. Não, pô. Eu sou a Larissa. Nóis, vocês não querem falar. Foi a Lia. A gente nem conhecia. A gente nem conhecia a Letícia. Calma. Vai, conta aí, cinco segundos. Cinco, vai. Vem. Um, dois, três, quatro, cinco. Você malha as costas? Eu vou pecar. Eu te revo. Malho, mas eu tô esse mês parado porque eu arrebentei, meu Deus. Não, mas as costas dele tá toda sarada. Não, ele é todo definido. Não, eu tava assim, eu não tô mais. Eu não sei se tu viu, mas eu dei cinco pontos no meu dedo aqui, ó. Agulho todinho. Ai, você fez. No dia 2 de janeiro. Ai, como é que tá? O que você fez? Na academia. Tipo, eu tava fazendo um supino. Aí eu fui desse um halter. Aí tipo, amassou, tá ligado? Meu dedo ficou no meio. Mais 50 quilos, mais ou menos. Você teve? Não, eu tava na hora não. Eu vi depois. Tudo aberto. Tem vídeo aqui no canal que eu postei. Puxa mais. Ai, que afilição. Sinistro. Vocês são muito legais, né? É verdade. Próxima. Se vocês tivessem que escolher entre a Lia Azevedo ou a Baipâmela pra formarem um trizal, quem vocês escolheriam? Você tem que escrever aqui. E você tem que escrever aqui. Quero ver se vocês escreveram o mesmo nome. Mano, não. Pra uma viagem. Ó, tipo assim... Não pode falar, escreve. Gente, eu não sei. Você tem que escrever o mesmo nome que ele. Posso levar de duíto? Não. Ué, ai, gente. Vira, vocês não vão aceitar, vai. Meu amor. Vai. Amor. Para, não, mole, não. É porque... Não, eles... Mas escreve primeiro depois do... Só escreve primeiro, depois do que você falar. Você vai escrever a mesma pessoa que eu. E tem motivo. Olha lá, tá vendo? Eles estão combinando. Eu não estou combinando. Então não pode falar nada. Escreve. Amor, eu sou o... Não pode falar. Escreve. Ai, eu não sei. Socorro, galera. Socorro. Você não vai escrever, você vai perder o ponto. Amor, eu não sei. Amor. Não. Ô, Jorge, me ajuda, diretora. Tem que escrever logo. Já perderam. Não, escreve, amor. Escreve. Espertou, mano. Ela escreveu Lía, ela escreveu um L. E ela escreveu By Pamela. Oxe, mas como assim? Não, eu não escrevi ninguém, né? Um L. Eu rabisquei que você viu. Vai, seis segundos. Não, deixa eu explicar o porquê. Explica. Não, mano, é porque... Ah, vai. Explica você. Não, eu estou bugada. Minha mente está bugada. Explica. Não, porque... Cada coisa que eu falar vai complicar, mas aí... Eu amo você. Não, deixa eu falar. A Pamela... Eu amo você. A Pamela é a nossa amiga, tá ligado? Ah, caraca, mano. A Pamela já ficou com menina, tá ligado? E a L.A. nunca ficou. Então, por isso que eu botei o nome de Pamela. Só por isso. Entendeu? Entendi. Mas nunca rolaria nada. Gente, por isso que eu fiquei assim, pô, não tem como, tá ligado? É, não tem como, mas enfim, eu fui só nessa lógica mesmo. Então vai, seis segundos. Oxe, você não colocou o mesmo que eu, né? Não. Seis segundos. Na verdade, eu coloquei nada. Um, dois, três. Estou muito animado! Rico. Ah, amor, você não foi. É doido. Você parou. Então vem, vou ver. Faltam dois. Um, dois, um. Eu não sei. Foi. O que é isso? Eu com a mão assim embaixo do outro. Ah, tá. Próxima. Presta atenção. Qual fantasia o casal escolheria pra apimentar a hora H? Você tem que escrever a mesma fantasia que ele. A fantasia pra ele vestir. Ai, eu gosto. Ele já vestiu disso? Sim. Não? Eu sou boa, né? Qual fantasia você acha que ela deveria vestir, que ele se vestiria? Não, eu coloquei o que ele. É. E eu coloquei o que ele? Qual que você fantasiaia? Eu vou falar o que eu usaria. Ó, Páscoa. Pensa. Páscoa. Ah, coelhinha. Errou. Não, ele tá te fazendo, eu vou errar. Ah, então eu sou muito burra, então, pô. Ele fez você errar, cara. Não, não falei, eu tava falando. Mas eles tão combinando eu. Então tá bom, vai, eu vou falar. Não sei, acho que ele tem piranice, policial. Ah, tá vendo? Minha namorada me conhece. E a sua, e a sua do que se é que ela vai. Policial. É. Mas tá vendo? Por isso. Ela sabe que eu gosto. Ela tá bugada, ela não entendeu. Mas você colocou o que a pergunta? Eu coloquei que eu gostaria, tipo assim, de vestir, você tá de policial. E eu também. Eu acertei, então. Não, meu amor, então. Porque eu falei que eu usaria policial e você acertou. Eu falei que você usaria, acertou. É, você acertou. Você é maravilhosa! É isso mesmo. Ai, achei que tinha errado. Eu tô amando esse jogo. Próxima. Cara, o Matheus tá confundindo a nossa cabeça. Chama a polícia. Ó, deixa eu explicar. Regra do jogo, primeira. Eu não vou confundir a cabeça de ninguém. Aham. Sim. Só que quando eu perguntar, ninguém pode falar A, B, C, nada. Você tem que escrever. Aí depois você fala o que você quiser, tá? Não pode falar nada. Qual foi o número máximo de pessoas que o seu parceiro, antes de conhecer, ficou numa festa? Você escreveu o número da Tati, você tem que escrever o número do PK. Me dá pra saber que ela já ficou? É, numa festa. Ou num carnaval, numa carnaval. Eu acho que já aconteceu um vídeo, amor. O que que eu falei? Ai, eu sei! Eu já entendi. Não, você nem sei o que ela falou, eu juro pra vocês. Eu nem sei. Ah, deixa eu... Eu acho que... Não, pode falar. Deixa eu te dar uma pergunta pra você. Não. Só escreve o número dela e você escreve o número dele. Depois você salve todas as perguntas. Tá bom, eu vou fazer pergunta. Tá. Eu acho que ele era garante. Tá, pode fazer a pergunta agora. Tipo assim, no caso que ela ficou, né? Máximo de pessoas. Pode ser homem e mulher. Tá bom. Quantos o senhor ficou? Eu acho que... Não, você já ficou. Três. Errou. Ele colocou duas. Três. Eu falei isso no vídeo. E quantos você já ficou no máximo? Três. Só... Eu coloquei cinco. Era cinco, né? Então é cinco. Não, fala a verdade. Que número que é? Não, não lembro. Mas eu acho que deve ter sido um número próximo a isso. Qual é o que eu... Já erraram. Quanto de segundos? Seis. Não, já foi seis. Sete. Agora tem que beijar, né? Não. Oito. Ah, sete foi o policial. Agora são oito. Não pode soltar antes de oito segundos. Já é. Ai, que medo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É estranho ver a língua assim, entrar na boca do outro. É, é muito. Eu tô aqui de camarote. Ah, mas tem que ser... Ah, acho que eu nunca fiquei olhando. Tá de camarote, igual nesses vídeos. Tem que ser um. Já beijou alguém que não tem um já? Mas eu acho que assim, ó... Cinco, quatro... Pode, você é maravilhosa. Não deixe de falar o contrário. Última pergunta. Última pergunta. Tá ouvindo? Não, eu não acredito. Em quantos anos o seu parceiro pretende se casar? Não vale falar nada. Coloca o dele. Você coloca o dela. Qual é a pergunta que eu não lembro? Ela já respondeu. Com quantos anos você quer casar? Você? Eu tenho quantos anos. Não acredito, não. 22. No caso, você quer se casar com 22? Você quer se casar com quantos? É a lógica, né? Você quer se casar com quantos? Eu tenho 25, quero me casar com 26. Ai! Pode ir. Vocês querem casar o ano que vem? Não, na verdade, era esse ano, sendo que com o Muto tá tudo acontecendo e tal, então a gente pensa ano que vem. Eu tô chocado que eu vou no casamento dos dois. Eu vou? Vai, eu quero ver se você vai. Vai ser ano 20 de ano. Eu vou, Tati. Sendo que então no caso vai ser 23, no caso. Acertou. Porque ano que vem. Meu Deus, amor. Esquecem de acertou, deu tudo certo. Então tá bom. Então vai ser 22 ou 23, Tati? Então. Ou esse ano ou ano que vem. Ou esse ano ou ano que vem. Acho que esse ano pode ficar muito em cima. Pode ser que seja ano que vem. Eu tô chocado que eu vou no casamento de você. Você não tem dinheiro, Tati. Não, para! Você vai ser a dona! Vamos conversar sobre tudo. Como é que vai ser seu noivo? Seu vestido. Como é que vai ser seu noivo? É, tá ligado? Você quer casar onde, amiga? Eu não sei. Eu não tenho muita pira. Tipo, na praia, na igreja. Eu não tenho muita pira, tipo, disso, não. O salão que a gente pretende casar? Você rasgou tua orelha? Não, eu nasci assim, com defeito mesmo. Defeito de fábrica, sim. Bonitinho. Fala. É... Então, o salão que a gente pretende casar mesmo. A gente quer Ludmiel na Grécia. Sim! Quer muito. Pra ter beijo grego? Ai, que delícia! Ah, tá ligado? Não, também! Adeus, tu pensa além! Amiga na Grécia tem beijo o quê? Ludmiel na Grécia. Grego é ela. Tá ligado? O presente grego também vai dar pra ela. Gente, vai ter as pensadas além. Não, mas você não daria um beijo grego nela, na Grécia? Nela? É. Tudo. Com certeza. Ô, Tati, você não daria um beijo grego nele na Grécia, não? Já, já deu, né, Tati? Não. Não? Não, o máximo que a gente chega ela... Tá ligado? Eu coloquei ela aqui. Não tenho... Ai, gente, como é que eu falo isso? No campo. É, exatamente. No campo. É isso ali, né? No campo, tá ligado? Mas você nunca pediu, amigo? Não, eu nunca pedi. Mas também não vejo nada demais. Se um dia ela quiser, eu quiser também. Ai, que calor. Menina, eu já ganhei beijo grego. Eu amo. É? Você também, né? Já. A gente é muito legal. Caralho, fica ligado que eu amo esse casal, gente. Cinco horas, mais vídeo com nós. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.